Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Depois de completar quase 10 dias de internação após cirurgia na região do abdômen, o presidente Jair Bolsonaro reassume o cargo e já está de volta à Brasília. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que está zerando impostos de centenas de produtos, como equipamentos médicos, exames, cirurgias oftalmológicas e produtos de informática relacionados à área. Ele comentou que já havia feito isso com medicamentos que combatem a AIDS e o câncer. E nesta segunda-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte, Hamilton Mourão, no exercício da presidência, se reuniu com empresários e lideranças no encontro da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Ele ouviu propostas de investimentos e destacou o esforço do governo para melhorar o ambiente de negócios no país. No encontro econômico Brasil-Alemanha, foi discutida a ampliação dos negócios entre os dois países em áreas como infraestrutura, energia e saúde. O destaque ficou por conta das reformas que devem tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional. A reforma da Previdência Social, já aprovada na Câmara dos Deputados e bem encaminhada no Senado, será essencial para dar sustentabilidade às contas públicas. A próxima reforma em debate no Congresso Nacional será a tributária, que permitirá melhores condições competitivas ao eliminar o excesso de obrigações burocráticas que prejudicam os empreendedores e o comércio internacional. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no mundo e o primeiro na Europa. Em 2018, foram enviados ao país europeu mais de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em exportações. Já o Brasil comprou da Alemanha o equivalente a 10 bilhões e 500 milhões de dólares. Além disso, os alemães mantêm no país cerca de 1.600 empresas, números citados pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, que destacou os esforços feitos pelo governo brasileiro para melhorar o ambiente de negócios no país. Estamos executando uma agenda econômica para recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, por meio do reequilíbrio das contas públicas e da elevação da produtividade. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho